O Enem 2020 recebeu mais de 6 milhões de inscritos. O número foi divulgado pelo INEP, responsável pela aplicação do exame. Ao todo, foram 6.121.363 inscrições. Desse total, 101.100 foram para a aplicação da prova digital, que é novidade este ano. O balanço aponta que 65% dos inscritos no Enem já concluíram o ensino médio em anos anteriores. 23% estão na última série e 12% são treineiros, geralmente estudantes da primeira ou segunda série do ensino médio que querem testar seus conhecimentos. Os que estão na terceira série do ensino médio e se inscreveram para o Enem representam mais de 1.400.000 inscritos. Desses, quase 82% estão matriculados atualmente em escolas públicas, número 11% maior do que o registrado em 2019. Com a pandemia do novo coronavírus, o Ministério da Educação e o INEP decidiram adiar as provas impressa e digital marcadas para novembro. A definição ainda passará por consulta aos inscritos em junho deste ano. A ideia é que os participantes escolham o melhor período.